Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno Viana, hoje estarei falando de uma dica muito importante para vocês, que é a formação do plantel. Mas antes de mais nada, gostaria de pedir a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, isso é muito importante, e ajudam na divulgação dos nossos conteúdos, galera. Beleza? Vamos lá? Como o objetivo da canalicultura é a qualidade e não quantidade, o criador inexperiente não deve iniciar sua criação com um número muito grande de casais. Se a intenção for ter um ou dois casais, por passatempo, sem a preocupação com os resultados, qualquer casal serve, desde que seja saudável, galera. Isso é uma coisa que eu friso muito para vocês. Entretanto, se o objetivo for criar pássaros, pensando em desenvolvimento técnico, em concurso, deve-se começar com casais de raça ou de cor, de acordo com a preferência de qualidade reconhecida também. O criador deverá, então, filiar-se a um clube ornitológico que lhe possibilitará a compra de anilhas para registro de filhotes e a participação em concurso, a FOB, é a nossa instituição federal, né? Além de assistência técnica e convívio com outros criadores também, que vai ajudar bastante vocês. Para conseguir bom pássaro, bons pássaros é prudente visitar criadores de prestígio que poderão dar valiosas orientações sobre o acasalamento pretendido e fornecer matrizes de qualidade técnica indiscutível, né? Algumas regras já estabelecidas são importantes e devem ser lembradas na hora de comprar canários. Uma, desconfie dos pássaros baratos, pois geralmente são de qualidade inferior ou portadoras de algumas infecções e preferencialmente começar com poucos casais de qualidade e com muitos ruins, entendeu? Melhor começar com qualidade do que com muitos de qualidade ruim. Compre somente canários que tenham anilha e solicite ao vendedor, se possível, o pedigree. Se for a nível de competitivo, né galera? Não confie somente em seus gostos para avaliar um canário que deseja comprar. Certifique-se que está dentro dos padrões da cor ou de raça desejada. Não compre exemplares fracos ou enfermos, por melhor que seja a sua intenção, galera. Pois um pássaro nessa condição não será bom para reproduzir, não será um bom reprodutor. Lembre-se que o pássaro saudável é esperto e alegre. Sua barriga deve ser limpa e sem manchas. Seus pés e dedos devem estar sem crostas e tumurações. Sua respiração silenciosa e sem fiado. Segundo o saudoso companheiro Carlos Gimenez, Nem sempre o canário que obteve um primeiro lugar é o mais adequado para a criação. Existem canários espetaculares em termos de plantel e criação, que não teriam grandes chances numa mesa de julgamento, ou por estarem com plumagem desarrumada, ou por terem um rabo pouco aberto e por estarem pouco gordos, quebrando a harmonia visual, a questão de torneio. Seria muito fácil se você comprasse um macho campeão e uma fêmea campeão, acasalando-se, obtivesse um novo campeão. Claro, fácil assim, né? Claro que os pássaros classificados em concursos devem possuir qualidades, mas também é muito importante na sua origem potencialmente genética, o que justifica o dito muito popular entre canariculturas. É preferível um pássaro razoável de uma excelente criação do que um pássaro excelente de uma criação razoável. Entenderam, galera? Isso aí foi a diquinha de hoje, em base a alguns textos que eu li, então ficou um pouco robótico porque eu memorizei.